Melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, vem comigo de uma vez. Pula lá pro 730, lá no meu querido Leopoldo Siqueira. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde, Estela. Aqui tá tudo calmo. Você viu lá no que o Mineirão não tava, aqui tá calmo. Ô, Estela, agora você que é especialista nessas coisas, de violência, nervoso, é. Eu tô achando que esse técnico do Botafogo, ele fica muito nervoso, assim, porque ele põe a calça muito apertada, aperta as partes baixas ali, no final do jogo ele não tá aguentando mais, velho. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês todos aí, mesmo Leopoldo, Leopoldo é acima do bem e do mal. Bancada, vocês não acham que esse rapaz do Cruzeiro fez isso tudo porque ele é muito, digamos, Valentim? É do Botafogo, é do Botafogo. A piada foi muito ruim, esse ainda é o nome dele. Não, o Váquio me explicou essa aí. O cara é do Botafogo, Estela. É, o cara é Botafogo. Pega um com o Valentim, aí vai dar uma confusão mesmo, vai não? É, agora é sempre bom você ter um amigo que puxa saco, você compra a briga e no final das contas é ele que compra a briga mesmo. É porque eles são humanos, eles são humanos, eles são humanos. Estela, só pra aproveitar aqui o seu tempo, que eu não posso deixar de destrar, o América trocou no Júnior o Macton pelo Márcio Nathan do Cruzeiro, só pra dar notícia atrasada amanhã. Amanhã eu comento, hoje é só pra falar o que aconteceu. Ô, Leopoldo, cuida bem do Fael que ele tá com um atrito com o Patrick, então você pega leve com ele. Tá com braço com o Patrick, aquele craque, aquele craque tá lateral direito ali? Pois é, mas vocês não acham, se eu voltar no assunto da confusão, vocês não acham que o Valentim deveria ter virado pro rapaz dos bagos apertados e ter falando assim, pô, vamos, ô mano, ajeita aí, não faltou uma posição do mano, não? Ô meu querido, Stanley, grande jornalista, você tá confundindo as bolas aí, o Robertinho, o Robertinho é do Cruzeiro, o Valentim que é os bagos apertados, você tá confundindo as bolas. O menino, só eu que tô falando isso aqui, vocês não podem não. Rafael, o alerta-se. Ô, deixa eu colocar de cara aqui, eu não sei o que vai dar. Ô, então me lembrou o cara lá de Belo Horizonte, que usava a calça apertada assim, tinha dor de cabeça o dia inteiro. Hoje é dia, o Leopoldo, eu tô lendo mais com o Leopoldo, eu tô nem geral. Um abraço pra vocês, viu? Tá bom, Leopoldo? Então tchau, Leopoldo, tchau. Tchau, Leopoldo. É isso aqui, Minas Gerais, eu tava caminhando ontem, mandar um abraço grande pro meu querido amigo Carlos Doné, da nossa querida Rádio Itatiaia, caminhando ontem na nossa pista de caminhada lá e me mostrou a netinha dele, foi mais lindo do mundo, Doné. Tá explicado, você tava babando a netinha, foi mais lindo do mundo, um abraço ao senhor, um abraço à esposa, muito obrigado pela amizade, pela consideração e mais uma vez quero testar isso aqui, viu? A força, Rafael Martins vai estar comigo daqui a pouquinho, a força do Alterose Esporte na formação de opinião no estado de Minas Gerais, uma das coisas mais absurdas, porque eu tô lá caminhando, né? Aí eu queria receber um abraço, né? Aqui, dá um abraço, não, é abraço pro Toledo, é abraço pro Fael, é abraço pro Bugão, Isabela, o nome daquele rapaz, daquele menino que tava conosco sábado de manhã lá no Dow, chama Rafael, um abraço pra ele, pra família dele, salvo não engano, a ONG se chama Viva Dow, gente, eu cheguei pra conversar com ele, tava eu, Isabela Redi e Anderson Porto fazendo material pra trazer pra vocês aqui, ele deu o nome de todo mundo da bancada, conhece todo mundo, convidei pra vir aqui, então você, muda pra cá pra mudar de câmera, você que ama a TV Alterosa, espera só mais um pouquinho, daqui a pouquinho de tempo, você vai vir aqui, vai tomar café com a gente, você vai conhecer essa bancada toda, vai conhecer a minha galera toda, sabe por quê? Porque essa TV Alterosa aqui é sua, Minas Gerais, não perca, já já você vai poder me cobrar isso, vamos tomar café junto, mas, como eu tenho que fazer aquele Alterosa Alerta como sempre, entregando pra você o que é notícia no nosso estado, no programa de hoje você vai ver um crime aterrorizante e brutal, aterrorizante e brutal, uma idosa de 73 anos teve a casa invadida por bandidos e foi estuprada e morta, já já eu conto pra você os detalhes dessa reportagem, uma senhora violentada, assassinada, tendo a favor dela, digamos, a disposição dela, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, né, 73 anos, não teve a vida dela preservada por ninguém, por conta da ausência de estado, mas não é no estado fulano, não, é o estado do estado mesmo, a instituição do estado, eu vou falar muito sobre isso hoje, e eu te mostro também uma rua onde andar a pé é muito difícil, e de carro, acredite, se quiser, é impossível, tá aí, vou mostrar pra vocês, a rua tá tomada por lixo, tá tomada por mato alto, bichos mortos, buraco pra todo lado, já já eu mostro desrespeito por parte do poder público com o bairro em Ribeirão das Neves e desde já aciono a assessoria de comunicação, peço licença e convite, apresento agora a assessoria de comunicação da Prefeitura de Ribeirão das Neves, que por favor, assista conosco a matéria, a minha produção acaba de me informar que já foi pedido a vocês um posicionamento sobre isso, até agora não veio nenhuma posição de vocês, a partir de hoje, por uma questão até de honestidade pessoal, minha, minha e toda a minha equipe, nós vamos chamar a atenção da municipalidade, seja que município for, pra que vocês possam falar, pra depois não ir bater na porta dos outros aí, dizendo que nós fizemos as coisas sem dar direito de resposta a vocês, direito de resposta de Prefeitura é execução de serviço, direito de resposta de Prefeito é obra concluída, não é mimimi, e aqui comigo sabe que não tem, não é não? pula pra cá Minas Gerais, execução na porta de um bar em contagem, um homem teria parado na porta e saiu atirando em quem acertasse, duas pessoas ficaram feridas e outras duas foram mortas, quem conta pra gente é meu querido Daniel Ferreira, na tela do Alerta. Na frente do estabelecimento comercial ficaram as marcas de sangue, quatro pessoas foram baleadas nessa madrugada, toda a confusão aconteceu neste bar na Avenida Tito Cungêncio em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, um homem que aparentava 45 anos estava com a mulher quando o atirador apareceu e efetuou vários disparos. A vítima, supostamente alvo do atirador, morreu na hora. Já uma funcionária do estabelecimento comercial foi atingida por dois disparos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Stephanie trabalhava aqui no bar há oito meses, ela estava jogando sinuca quando um homem chegou atirando em outro cliente ainda não identificado e também não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Dois tiros acertaram as costas de Stephanie. O pai da jovem disse que a filha estava de folga e que levou um choque quando recebeu a notícia da morte dela. Eu nem estava esperando que fosse realmente, porque eu não estava acreditando que fosse. Agora, infelizmente, nós passamos no ML, lá tivemos uma triste notícia que realmente ela está lá, está lá, o corpo dela está lá, infelizmente. José Luiz Pereira de Brito, de 35 anos, foi baleado no braço. Ele foi sozinho até um hospital da região. Já Vicente Ferreira Pinto, de 55 anos, foi atingido no peito e levado para o hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro. Os dois não correm risco de vida. O atirador rugiu e ainda não foi localizado. É, a gente está falando de ausência de Estado. Eu vou falar sempre o nome dele, porque eu sou do tempo que dou honra a quem tem honra. Apesar de ser uma frase meio que de domínio público, ela foi enfatizada pelo meu querido Ademir Santos, nosso âncora no sul de Minas, a quem eu estendo mais uma vez o meu abraço. Estando aí, Estado fraco, bandidagem forte. O oposto também é verdade. Imagina você que nós estamos vivendo numa capital que está longe, pelo amor de Deus, entenda bem o que eu vou dizer, está longe de ser um Rio de Janeiro, que acordou mais uma vez, salvo me engano, na sexta-feira, salvo me engano, no sábado, com tiroteios na favela da Rocinha. Você tem uma ideia, já falei isso, vou repetir, a Rocinha é praticamente metade da população do que tem a cidade de Belo Horizonte. Um milhão, mais de um milhão de habitantes tem. O problema todo é que lá a ausência de Estado é absoluta. É absoluta. Tanto é que o Estado faz incursão. O que que significa? Ele entra esporadicamente. Quando ele tentou se colocar lá dentro, lá através da UPP, não rendeu, não funcionou. O que eu estou falando aqui em Belo Horizonte é que está aqui, dois feridos e dois mortos em tiroteio na porta de bar. Agora, você se lembra que esse episódio já vem acontecendo há algum tempo na nossa região metropolitana. Quando não é em saída de boate, é em saída de bar na pampulha, é tiroteio, é acerto de contas. Eu pergunto a você, nós vamos nos contentar com o fato de ser mais um só ou vamos começar a produzir política pública para que amanhã ou depois não vire um bang bang? mais do que já está. Eu ouvi um comentário hoje pela manhã numa rádio aqui, até o comentário veio de São Paulo, se não me engano, mas estava sendo transmitido aqui pela nossa querida Band News. E eu achei sensacional o comentário do âncora e vou falar daqui a pouquinho que eu vou emendar mais assunto. Vou emendar mais assunto porque todos eles cabem esse comentário. Confusão e nova contagem na madrugada de domingo. Bandidos colocaram fogo em um carro em frente a um batalhão da polícia militar em contagem aqui na região metropolitana. O objetivo, gente, era impedir os policiais de irem atrás dos vagabundos. Eles ainda cercaram as saídas do bairro. Quer ver? É comigo agora, naquela galera. Aí você acorda, galera. Você chega cansado de serviço aí, que belazão na sua rua. No vídeo enviado por um telespectador, dá pra ver que até um helicóptero da polícia foi usado. Ainda estava escuro no bairro Nova Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando os bandidos começaram a ação. Pela manhã, as marcas do incêndio ainda eram visíveis. De acordo com a polícia militar, a ideia dos bandidos era bloquear a saída de viaturas. A ação, coordenada e ousada, contava com cerca de 10 pessoas. Mas foi frustrada, já que tanto a guarda municipal quanto a PM estavam em patrulhamento no bairro. Os militares da companhia acionaram o cerco bloqueio, tendo em vista um veículo incendiado nas proximidades. E logo de imediato, esses indivíduos aí já trocaram tiros com a guarnição da guarda municipal, os ocupantes da guarda municipal. Depois, mais à frente, trocaram o tiro novamente, abandonaram esse veículo e evadiram. E iniciou-se aí o cerco bloqueio das guarnições, as viaturas da polícia militar junto com a guarda municipal, aeronave e demais viaturas de recobrimento, para tentar localizar esses autores. Além do veículo que foi incendiado, outros dois foram usados. Esse com placa de ouro preto foi abandonado, com miguelito, tipo de prego que estoura pneu na rua de cima da companhia da PM. Dentro dele, objetos indicavam que uma quadrilha se preparava para a explosão de um caixa eletrônico, com uma barra de ferro e oito garrafas, que parecia ser coquetel molotov. Nós estamos fazendo levantamentos, né? A polícia civil vai estar enganjada nessa busca de informações. Por enquanto, a gente não está passando maiores informações para não atrapalhar as investigações. Então, vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Em um determinado momento, você está saindo com a sua família, passa no restaurante, passa num bar, um louco absurdamente alucinado chega dando tiro em todo mundo e morrem duas pessoas e são duas pessoas que são feridas. Vai encontrar quem quer? Não, não encontrou, não sabe quem é. Mas o cara pensou para poder fazer isso. Ele se preparou para fazer isso. Num outro ponto, você tem um crime mais organizado ainda. Desculpa, gente. Mais organizado ainda, que é o cara que faz o miguelito, que é aquele prédio que a Andressa mostrou para a gente. Ele tem barra de ferro, ele tem coquetel molotov, ele tem disposição, ele tem carro que ele roubou para incendiar. Mas ele incendeia esse carro aonde? No meio da rua? Não. Ele fez assim. Vamos lá, meu time, vamos fazer o bandido pensar. Ele fez assim. Bem, aonde é que eu vou colocar esse carro de incendiado? Eu preciso incendiar esse carro. Ah, já sei. Eu vou incendiar ele na porta do batalhão. Recupera as imagens para mim, Dani. Na porta do batalhão que eu vou incendiar. Porque aí, com isso, eu evito a saída da polícia, daquelas que estiverem eventualmente de plantão, mas no apoio, eu evito essa saída. Gente, olha a coragem dos caras. Olha aí, gente. Olha onde o cara fez isso. E olha a rapidez com a qual ele agiu, para que não pudesse ter resposta imediata, ou pelo menos mais eficaz e efetiva, da minha querida polícia militar. Isso tem nome, gente, e sobrenome, que chama crime organizado. Mas o pior não é isso. O pior não é isso que eu estou falando. O pior, e aí, talvez seja esse, o grande eco que encontra a nossa fala no dia a dia. E quem convive comigo sabe, né? O grande momento da minha vida particular, sobretudo com o encontro profissional aqui, mas particular, é de saber que você que está me assistindo agora, no seu estabelecimento comercial, na sua casa, pela rede social, pelo seu smartphone, você sabe que eu não vou deixar de falar, porque eu não tenho medo. Foi almoçar no meu querido Chico do Peixe, que nem é Jabá, não, que é meu irmão, meu amigo. Ontem, foi almoçar. Antes de chegar na mesa, tinha um senhor almoçando, falou assim, aqui também você pode gritar à vontade, Estrani, que nós estamos todo mundo fechado com você. Porque é verdade. Eu vou mostrar para vocês de novo as imagens dos caras que colocaram fogo na porta do batalhão lá em contagem, e vou dizer para vocês uma máxima, uma regra geral. Se esses caras forem presos, se eles forem presos, eles vão ter todos os direitos deles obedecidos. Todos. Todos. Só me ajuda a pensar ou ajuda a defender quais direitos obedecidos terão as famílias dos dois que morreram na matéria anterior. Eu vou dar um golpe agora na minha equipe para debaixo, mas vou ter que fazer isso. Vem para cá, Butinho. Vocês lembram daquele assalto lá em São Paulo? Da joalheria? Do shopping? Que a molecada estava dando tiro, deu pernada no vírus? Vocês lembram daquele episódio? Se não lembrar, eu vou falar. A câmera de segurança mostrou um bando que entrou na joalheria em São Paulo, e chegaram lá, deram pernada, quebraram. Uma menina tentou sair correndo e não conseguiu. Voltaram com ela atrás, o cara deu coronhada na porta. Pois é, saíram correndo, roubaram, saíram correndo e foram embora. Demos a matéria aqui, aconteceu em São Paulo, mas para mostrar que você não está protegido em lugar nenhum. Aí eu vou para o shopping com a minha família e não vá, Tamerão. Se for, vá agorando. Os caras foram presos em montes claros. Dois. Em montes claros. Foram ouvidos e liberados. O que a lei diz? É... Ouvidos e liberados. O que a lei diz? Quem tem que pedir a prisão deles é a justiça de São Paulo. Não pode aprender aqui não, porque eles saíram do flagrante. Quem tem o direito garantido? Você ou eles? Você ou o bandido? É... Quando a gente faz um anúncio aqui, a gente fica muito orgulhoso em saber do resultado dele. Imagina que você faz um anúncio de um produto, que ele é fundamental para a vida de todo mundo, mas a pessoa só vai saber que é fundamental quando utilizar. O que é o FIG? Está aqui, ó. Sua Drogaria Aumpli. Imagina que você faz esse anúncio e mais de duas mil pessoas atendem ao seu convite, entendem o seu discurso, entendem a sua apresentação, vão até lá. E eu vou falar a palavra certa. Eles têm o trabalho de abrir a sua rede, seu telefone, ir até a sua loja virtual, que pode ser a Apple Store ou pode ser a... do iOS, aquela Play Store. Vai até lá, procura por esse nome e faz o download. Aqui, ó. A farmácia no seu celular é o FIG. O que significa isso? Significa que você não precisa mais gastar sua gasolina, não precisa mais gastar o seu tempo batendo de porta em porta, saindo como um doido pela cidade afora, para poder comprar, por exemplo, aquele analgésico, aquele antialérgico, aquela gripe que aconteceu de noite, de manhã cedo, você tem que comprar um antialérgico ali, você não sabe qual a farmácia mais próxima. Você que está visitando a capital dos mineiros, você não sabe qual a farmácia mais próxima e nem qual está com preço menor, mais acessível, ou até pela urgência mais perto de você, foi pensando em você, que precisa fazer o uso contínuo de medicamentos. Qualquer um de nós. Eu já tenho aqui no meu telefone. Eu não saio de casa para poder comprar medicamentos sem saber, na minha região, qual a farmácia que está mais perto e qual a farmácia que está mais barato. Então, você que quer ter acesso à informação em tempo real sobre medicamentos e sobre farmácias que estão ao seu alcance, próximo de você, você não pode deixar de baixar no seu telefone o FIG. F-I-G-G-Y. Esse aplicativo vai fazer, além de você economizar tempo, Minas Gerais, vai fazer você economizar dinheiro. E hoje, exclusivamente hoje, você vai... Tem aqui de novo aquela imagem, meu time da Play Store e da Apple Store? Você que fizer o download, tá? Tá aqui, ó. Pequenininho, mas tá aqui. Apple Store, Play Store. Você que entrar e fizer o seu download hoje, na sexta-feira, entre as pessoas, nós temos esse controle, entre as pessoas que tiverem feito o download, nós vamos sortear um vale compras de R$ 300,00 por conta do Alterosa Alerta. Por conta do Alterosa Alerta. Ganhou, você vai receber R$ 300,00 pra poder fazer a compra dos seus medicamentos de uso contínuo. Então, estou registrando aqui que a parceria do Alterosa Alerta com a FIG vai dar pra quem fizer o download hoje um vale compras de R$ 300,00 para farmácias e medicamentos usar nas farmácias vinculadas a nós, da FIG, tá bem? Porque nós estamos aqui, o Alterosa Alerta está aqui pra ajudar você a economizar. Tá bem? Então, tá aqui o FIG, muito obrigado a FIG por confiar a nós o anúncio desse produto tão importante. Deixa eu falar com o Rafael Martins direto, ao vivo, né? Como é que foi o negócio? Eu tô falando de economia aqui, você vem falar de aumento, Rafa? Boa tarde. Opa! Fala comigo, Stanley. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta, meu amigo. É exatamente isso que você tá dizendo, né? Uma notícia, a gente chega já pra dar uma notícia ruim, que a partir dessa sexta-feira já tá definido pelo CBTU, pela CBTU, o reajuste do metrô aqui em Belo Horizonte, viu, Stanley? A passagem, a tarifa de R$ 1,80 vai passar pra R$ 3,40. Aumento de 88%, Stanley. Como é que é? De R$ 1,80 pra R$ 3,40. Então, é importante que os passageiros se preparem, levem um dinheiro a mais. Exatamente isso aí que você ouviu. E a justificativa da CBTU, Stanley? A companhia, ela justificou e tá aqui no em.com.br, no estado de Minas, online, a companhia justificou o aumento dizendo que a recomposição parcial das perdas inflacionárias busca o fortalecimento do transporte de passageiros sobre trilhos, sendo medida fundamental pra continuidade da operação e manutenção dos serviços prestados, Stanley. Dias atrás, meses atrás, você vai se lembrar que a própria CBTU disse que estaria ficando inviável a operação do metrô aqui em Belo Horizonte, colocando um terrorismo danado, dizendo até que ia parar o funcionamento do metrô e agora você vê aí o resultado, né? Tá aí a fatura pro passageiro em Belo Horizonte poder pagar mais uma vez. O Rafael Martins tá lá ao vivo comigo, tá no Teradeca, ele vai continuar me ouvindo, mas me dá a tela cheia aqui, porque se você parar, hein, meu tio, se você parar pra poder pensar, vamos pegar que essa recomposição de perdas tenha ocorrido nos últimos 2015, nos últimos dois anos, três, 2018 em curso. Você tem ideia? Tenho certeza absoluta, absoluta, que em 2015, a taxa inflacionária, ou inflação real, deixe o nome do custo Brasil como quiser, não ultrapassou 20%. Não ultrapassou. A CBTU tá falando que tá congelada há 12 anos, então ela está aumentando em 80, divide 88 pra mim por 12, fazê-me um favor. 3 e 40. Eu quero saber se o seu dinheiro recebeu essa remuneração. O que eu acho, CBTU, pra mim, é igual essa coisa de privatização de rua, de estrada. Eu não me importo em andar em uma estrada privatizada. Eu não me importo de pagar pelo pedágio, mas eu me importo de pagar o pedágio daqui pra Divinópolis, porque não tem estrada. Não tem estrada. Eu não me importo de pagar o pedágio daqui pra Divinópolis. Eu não me importo de pagar o pedágio de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Eu não me importo. Mas me importo de pagar daqui a Juiz de Fora, porque não tem estrada. Quantas e quantas mortes eu dei pra vocês aqui, né, do pedágio, você vai saindo de BH e já paga o pedágio aqui esse negócio do metrô primeiro que nós não temos metrô, segundo é que vocês, isso tem um nome com todo respeito que eu tenho a vocês, chama chantagem o que vocês estão fazendo com o povo é chantagem tá, vocês estão fazendo com o povo é chantagem e vou falar de novo, olhando nos olhos o que vocês estão fazendo, o Rafael Martins foi muito feliz no comentário dele, vocês fizeram há pouco tempo atrás um terrorismo danado dizendo até que ia parar com o metrô aí agora vocês receberam a mamata que tem um reajuste só 88% só 88% da coleção além de chantagem é cachorrada, isso é verdade, é essa mas o que? não é melhor do que vender cocaína é muito melhor 88% de lucro só tem um trem que é bom igual esse aí é aquela maconha orgânica do bohêmio lá do Buritiz tem cara, hein? é ô Tiago, o que tem melhor do que aquele trem aí, Tiago? é por lucro é por lucro Deus o livre e guarde pra viver com vocês pula pra cá o compromisso que a gente assume com Minas Gerais sobretudo com você que é meu telespectador ele se renova todos os dias sobretudo na chegada de novos e importantes parceiros pra nós aqui vamos falar de um assunto sério, mas delicado planejar o futuro você sabia que existe plano funerário? é isso mesmo e o grupo Parque Renascer e Bosque da Esperança os dois maiores cemitérios de Minas Gerais dão a garantia da Renascer Funerária a Renascer Funerária possui plano funeral completo sem carência podendo ser o direito de uso transferido para qualquer pessoa pensando nisso a Renascer Funerária tem planos nos quais você escolhe em quantas vezes quer pagar por isso, comece a planejar o futuro adquirido um plano funerário a Renascer Funerária oferece uma estrutura moderna eficiente possui excelente localização e tem estacionamento próprio nosso objetivo é dar pra você e sua família o melhor atendimento em um momento tão difícil tão delicado por isso eu falo não fique pensando faça agora mesmo um plano funerário para sua família ligue para o número 31 3079 3079 e adquira o seu plano da Renascer Funerária planejar é preciso ligue 3079 3079 eu só quero deixar aqui registrado para você que há dois anos atrás nós passamos por isso no meu ciclo de amizades perdemos um amigo inesperado assassinado na verdade vou até falar foi tema nosso aqui e a família não estava preparada para poder passar nunca estaremos do ponto de vista emocional mas do ponto de vista estrutural nós precisamos nos preparar e eu agradeço muito a Renascer Funerária o plano Renascer Funerária por confiar a nós no anúncio do produto aqui minerada lixo lixo não estou falando da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não em Túlio não estou falando da Câmara Federal não mato alto nem do Senado buraco para todo lado também não é do Executivo não eu te mostro agora uma rua onde andar a pé é muito difícil de carro é impossível boa na tela aí Stanley nós estamos aqui na rua Clarindo Ulisses dos Santos na altura mais ou menos do número 841 no bairro Landi em Ribeirão das Neves nós fomos chamados pelos moradores por causa dessa situação que está na rua muito entulho muito lixo olha só como que as pessoas tem dificuldade para poder transitar aqui no local por causa de buracos que foram se formando na via e também com o acúmulo de lixo com a chuva que vem trazendo resíduos já é mais de 10 anos que a gente está nessa luta aqui a gente está deixando as pessoas olha você ver como é que é a coisa do destino onde muitas pessoas reclamam onde se jogam o lixo aqui nós estamos usando da benevolência das pessoas de estar jogando o lixo aqui para tampar os buracos Célio que é deficiente e precisa de uma muleta para se locomover conta que já sofreu um acidente no local essa buraqueira eu já caí aí já vi muitas pessoas caí é uma dificuldade para todo mundo aqui eu tenho três filhos entendeu fica muito difícil porque eu tenho uma mãe doente ali que tem hora que precisa chegar alguma coisa aqui na porta fica muito difícil para a gente entendeu a gente está precisando da ajuda de todos os pessoal que puder ajudar a gente para estar resolvendo esse problema para a gente aqui entendeu além das dificuldades de passar pela rua a população também precisa conviver com a presença de vários bichos peçonhentos que são atraídos pelo lixo e entulho acumulado eu mantenho meu terreiro sempre limpinho sabe mas sempre está descendo aranha e escorpião na escada lá de casa e quando chove então é um problema sério vai tudo lá para o meu portão quando depois da chuva o portão nem abre mais a gente já fizemos a nossa parte com um trabalho com a parceria com a prefeitura nós compramos as pedras compramos o mefi mas acontece o seguinte essa cabeceira da rua ela teria de ser feito um trabalho aqui de mais compactação do solo e isso não aconteceu então a primeira chuva que veio levou todo o suor do trabalho das pessoas que moram aqui e andando pelo bairro a gente pode ver que não é só aquela rua que está nessa situação a gente caminhando por aqui estamos vendo que tem esgoto a céu aberto e os moradores tem relatado que são vários casos aqui no bairro como o senhor Joaquim já moro aqui há muitos anos o senhor Joaquim então não é só por aqui que tem esse tipo de problema o que vocês acham entendeu mas o que está gravando mais para nós é isso aqui a primeira chuva que veio eu começo a levar entendeu a gente ia ter três travas colocaram só uma naquele meio ali o dia que nós marcamos para ir lá reunir uma pessoa está umas 40 pessoas que ia lá disse que o conselho não aceitou que nós fossem lá fazer o reclamo lá não o pessoal tem problema para locomover aqui na rua tem uma mina de água que estoura bem na ponta do meio fio então a gente precisava que fizesse um dreno primeiro fazer um dreno para tirar a mina de água para depois estar fazendo o calçamento ou estar passando a pavimentação de asfáltica de novo entendeu então Stanley a situação é essa aqui tá nós viemos conversamos com alguns moradores temos os relatos deles e agora vamos aguardar para ver o que a prefeitura como ela vai se posicionar agora é com você Stanley é comigo mesmo Juliá vamos fazer o seguinte eu me lembro do episódio que aconteceu em Betim a coisa de 30 dias atrás no máximo sobre aquela indústria aquela fábrica de reciclagem de lixo que colocaria lá e eu avisei aqui na semana no dia eu não vou comentar nada e vou aguardar a posição da prefeitura isso veio depois de forma confusa conturbada então hoje em homenagem a relação que tenho com o município de Ribeirão das Neves o respeito que tenho eu vou aguardar até quarta-feira uma posição oficial da prefeitura de Ribeirão das Neves sobre essa rua se na quarta-feira isso não tiver uma posição de vocês a minha equipe vai estar de volta na quinta-feira diretor anota aí a equipe vai voltar na quinta-feira para poder mostrar mais uma vez todo esse descaso da prefeitura com essa rua aí porque Minas Gerais é prioridade para mim Minas Gerais é prioridade para a TV Alterosa e por isso eu convido você a vir comigo vem comigo Minas Gerais obrigado por terem aceito a todos os instantes obrigado por aceitar em todos os dias ao convite que a gente faz aqui para que a gente possa ser solidário para que nós possamos lutar juntos para que nós possamos construir pelo menos uma perspectiva de futuro Minas Gerais é prioridade para nós precisamos entender isso acabei de mostrar para quem está chegando agora você que é meu amigo minha amiga estava acompanhando Alterosa Esporte agora segue comigo segue com a minha equipe mas deixa eu falar com você me dá dois aqui meu time e coloca as imagens da rua de Ribeirão das Neves só para dividir com Minas Gerais inteira a dificuldade que a minha minerada aqui em Ribeirão das Neves sofre mas vamos como diz o Sr. Jair que é um grande amigo meu um filósofo lá de Ojanópolis um homem que eu tenho morro de saudade dele mas vamos se pôr que na sua rua aí no seu no seu bairro no seu município da minha querida Montes Claros da minha querida Uberaba está conosco aqui agora de toda Minas Gerais esparramadinha no coração da TV Alterosa vamos supor que você convive com a realidade dessa coloca na tela aí você vai sim falar conosco pode achar o telefone em cima 31988141360 é o telefone da sua TV Alterosa esse descaso está acontecendo em Ribeirão das Neves mas eu quero também viu Minas Gerais eu quero também ter o prazer de mostrar ruas que estavam dessa forma que eu mostrei sendo consertadas pelo poder público é óbvio que eu quero até pra poder a descrença nossa não ser tão grande quanto está agora não? então tá aí Ribeirão das Neves estou dando até quarta-feira com todo respeito que eu tenho a administração em Ribeirão das Neves até quarta-feira o Alterosa Alerta aguardará uma posição pode colocar as imagens oficial dos senhores sobre essa rua e sobre os projetos a serem aplicados a ela do contrário comprei a briga e vão partir pra cima de resolver isso aí até quarta-feira eu quero esse assunto eu não estou falando põe volta um minutinho só um minutinho eu não estou falando isso com presunção não tá gente eu não estou falando isso aqui que eu sou brava ah esse treino é marrento não marcando data né a gente está marcando data pra não ficar a coisa julgada no Léo até quarta-feira agora eu só estou fazendo isso por uma questão por uma questão de de educação de respeito porque essas imagens que eu vou colocar mais uma vez não é um descaso comigo não é um descaso com quem votou com as pessoas que votaram em vocês aí em Ribeirão da Zé estou dando até quarta-feira pra vocês poderem organizar tudo do contrário na quinta de manhã o Alterosa Alerta vai estar lá através e através e quantas vezes for necessário que aqui não tem só entregação de notícia não aqui tem compromisso com a meneragem agora olha essas imagens que eu vou mostrar agora daqui a pouquinho vou te mostrar olha aí olha aí o que que está acontecendo me fala o que que está acontecendo bandidos renderam o empresário quando ele chegava em casa foi amarrado torturado até choque esse cara tomou daqui a pouquinho eu trago essa história terrível pra você mais um crime aterrorizante e brutal foi assim que uma idosa de 73 anos foi morta durante a madrugada ela teve a casa invadida ela foi estuprada morta e você vai conferir os detalhes na matéria de Saulo Bernardo agora na tela do Alterosa Alerta na madrugada de domingo um crime dentro desta casa por isso a movimentação de militares perícia da polícia civil e parentes de Rita da Glória Soares Dutra de 73 anos inconsoláveis a suspeita é que a idosa tenha sido estrangulada isso porque um lençol foi encontrado amarrado no pescoço da vítima ainda segundo o boletim de ocorrência no corpo da mulher teriam sido encontrados sinais de violência sexual o corpo da idosa estava no quarto a porta sem as chaves e trancada testemunhas chamaram um chaveiro que não conseguiu abrir então a filha da vítima autorizou os policiais a arrombarem a porta quando os militares e parentes entraram encontraram Dona Rita já sem vida o portão do lado de fora estava forçado ainda segundo a PM os objetos da casa estavam revirados e fora do lugar equipamentos como este podem ajudar nas investigações as câmeras de monitoramento podem ajudar a polícia a desvendar esse crime no dia segundo essas imagens um carro estacionou aqui bem em frente a casa da Dona Rita um homem desceu do veículo e ficou do lado de fora observando a casa da vítima essa ação durou cerca de sete minutos na sequência esse homem em atitude suspeita segundo os militares entrou no carro e foi embora e não é só isso em outra via perto daqui a polícia também investiga outro detalhe outro fato que chama a atenção da polícia é esta casa localizada na rua Francisco Salles uma via paralela a Graça Aranha o curioso é que o imóvel fica exatamente nos fundos da casa onde foi morta a idosa segundo a polícia militar o local serve de moradia para usuários de droga e andarilhos estaria há algum tempo abandonado para a polícia se for comprovado esse crime pode ter relação com um latrocínio roubo seguido de morte tudo horroroso tudo horroroso e aí a gente entende eu não estou querendo puxar sardinha para o meu prato não quero ser o tipo de sardinha que eu não queria comer mas a gente entende os meus amigos que estão comigo eu esqueci o nome da minha amiguinha do Voltaire que eu li aqui embaixo ó Val desculpa só tem linda embaixo do Volquíria imagina imagina a Valquíria estudante de jornalismo uma das grandes estagiárias que a gente tem aqui e Valquíria imagina você em uma situação como essa imagina você noticiando não você tendo que entregar para a família o que aconteceu o negócio é o seguinte sabe a sua avó sua mãe essa ela foi estuprada ela foi cruelmente assassinada ela teve a casa dela invadida e o crime a que pode estar veiculado ou vinculado é o latrocínio que é o roubo seguido de morte o estupro mais latrocínio como é que comunica isso para a mãe para a filha dela para o neto dela como é que fala e os senhores quantos anos tem essa senhora diretora 73 anos 73 anos eu pergunto para você que também para o que você está fazendo agora por favor eu vou bater um papo rapidinho eu não vou tomar mais do que 30 segundos da sua vida nós temos 500 e poucos deputados mais 81 senadores da república esses caras e essas senhoras que nos representam lá estão lá há algum tempo muitos com muitos anos de mandato e eles dizem para mim quando eu encontro pela rua dizem Stanley mas penas severas atribuir penas severas às pessoas não é conceito de justiça eu pergunto para você eu não quero fazer aquela papiata de sempre não mas por favor responda só para você no íntimo do seu coração não escute o que eu estou falando agora da minha boca no íntimo do seu coração 10 anos de cadeia para a morte dessa senhora está bom para você estupro latrocínio violência em respeito a família por mentira eu posso tirar a senhora 20 anos está bom para você você vai pegar o cara que matou essa senhora vai colocar 20 anos preso na cadeia e eu recebi uma piada pronta sobre essas balinhas do sinal que eu respeito também o pessoal enfim mas estava assim como eu não recebo 3 respeitões por dia eu preciso vender bala no sinal fazendo menção a sua excelência o ex-presidente do grupo que está preso e falar em presidente do grupo preciso dar uma notícia para a gente dele explicar para ele como é que está mas espera só para que eu concluí se por um lado eu estou falando que uma senhora de 73 anos não teve nenhum direito dela garantido a família dela não teve nenhum direito garantido nenhum eu só vou trocar o pano de fundo e a idade que aqui em BH um monstro tentou estuprar uma menina de 12 anos em um dos principais locais de lazer da nossa capital quem dá os detalhes para mim é o Rafael Martins Rafael segura essa barra eu estou sozinho nessa meu velho vamos aí o que aconteceu é o que eu ia dizer Stanley você disse que vai mudar apenas os personagens o pano de fundo e eu complemento aqui dizendo que a gente muda o cenário o cenário é esse o parque municipal que fica no coração de Belo Horizonte na região central como você disse um dos nossos cartões postais então aconteceu aqui uma possibilidade iria acontecer melhor dizendo aqui um abuso sexual contra uma criança de 12 anos Stanley a informação da própria polícia que foi registrado um boletim de ocorrência as informações dão conta do que o Cristóvão Augusto de Lima Coelho de 53 anos ele aproximou dessa criança de 12 anos ofereceu dinheiro 200 reais mais precisamente para que essa criança aqui num desses espaços do parque municipal fizesse sexo com ele a criança então percebendo daquilo ela foi até o tio que tem uma barraca aqui no parque municipal disse para o tio olha fulano de tal me ofereceu dinheiro para fazer sexo comigo o tio então parou um guarda municipal esse guarda municipal localizou o homem a polícia foi chamada e esse homem foi preso Stanley com ele os 200 reais estavam no bolso dele e pasme viu Stanley um um brinquedo né comprado em sex shop um pênis de borracha Stanley foi encontrado com esse homem 53 anos viu e a criança 12 anos aonde aconteceu isso peraí não responde não aonde aconteceu isso é é um local ermo abandonado é não Stanley também não vamos repetir então onde foi Rafa parque municipal na região central de Belo Horizonte um dos cartões postais um lugar movimentado né milhares de pessoas passam por aqui todos os dias visitantes pessoas que utilizam o parque também para cortar caminho né passam aqui da da Alameda Ezequiel Dias para Afonso Pena para Avenida dos Andradas utilizam aqui o parque para cortar caminho então milhares de pessoas aqui o dia todo viu Stanley tá mas por gentileza esse crime aconteceu ontem domingo ocasião em que o parque municipal de Belo Horizonte ainda recebe as suas portas a nossa querida e indispensável feira RIP confere Rafa Exatamente exatamente Stanley movimentadíssimo aqui no domingo tá aí o Rafael Martins trazendo pra mim já já eu volto com ele Belo mas deixa eu só falar uma coisa pra você aqui Minas Gerais hoje eu falei pra você agora são 13 horas e 13 minutos hoje eu falei pra você que bandidos entraram na em contagem em contagem pegaram um carro incendiário na porta do batalhão pra evitar a polícia sair bandidos fizeram isso na porta do batalhão depois eu antes eu contei pra vocês de um de um cara que saiu dando tiro no meio da rua em contagem também matou dois na porta de um bar feriu mais dois então vamos lá bandidagem bandidagem dando tiro matando ferindo no meio da rua o outro colocando fogo atrapalhando o trabalho da polícia né é aí eu mostrei pra vocês uma violência mas uma violência com as pessoas por exemplo que mesmo com deficiência motora dificuldade pra andar eles tem que subir escalar ruas abandonadas pelo poder público que pode ser em qualquer cidade de Minas Gerais hoje foi em Ribeirão das Neves um pouquinho mais pra frente eu anunciei pra você que uma senhora de 73 anos de idade foi violenta estuprada não sei mais o que não sei mais o que agora uma menina de 12 horas no meio do parque municipal de Minas Gerais cadê você estado de Minas Gerais cadê você estado de Minas Gerais não vai toma aqui pra meter o pau cadê você governança é não tem razão diretor não tem que mostrar o que acontece mas entre um golo e outro eu vou sentar na bordura mesmo eu quero só que você entenda o seguinte não tem prazer nenhum em fazer isso não eu saio daqui moído porricido aí vem o golo e fala assim ah você não pode pedir pena de morte eu vi um estrupício e fala assim você não pode falar a palavra viado na televisão estou falando estupro latrocínio menina de 12 anos estou preocupado vai arrumar um caralho para você poder cortar até o gato morto me ar vem eu hein não, não azeda meu bucho não uma hora eu vou sair dando voador igual o ratinho fazia quando eu era novo vai que eu fico rico igual ele né falar em ficar rico o Paranabanco traz exclusivamente para você que é aposentador pensionista do INSS a promoção consignada que vale o outro mas vou explicar a você como é que funciona são sorteios mensais com 50 prêmios de mil reais e um sorteio no final no final da promoção obviamente no valor de um carro zero quilômetro minerado e o melhor de tudo se você tem um consignado com o Paranabanco já está participando ah Estânio mas eu quero participar e eu não tenho os números problema não para participar é fácil basta você ir até uma de nossas lojas contratar o empréstimo consignado do Paranabanco que você já ganha 30 números da sorte a promoção vai até 31 de julho em BH o endereço na vida da Afonso Pena número 100 no centrão da capital no telefone 30 45 77 50 na minha querida e amada Santa Luzia o endereço na vida da Brasília número 1870 a loja 4 também no centro da capital da Santa Luzia telefone 3268 5710 lembre-se disso você vai até o Paranabanco contrata o seu crédito consignado lá com a gente e pode concorrer no final da promoção ao valor de um carro zero quilômetro então dê uma chance aí para você e sua sorte não é não minerada e olha essa agora um homem armado tenta roubar duas mulheres no meio da rua e em plena luz do dia mas o vagabundo se deu mal olha só o homem avista as vítimas atravessa a rua e as aborda mostrando uma arma dentro da calça o que ele não sabia é que as mulheres são policiais que estavam trabalhando a paisana elas se identificam sacam os revólveres e prendem o criminoso durante a revista as agentes descobriram que a arma do ladrão era uma réplica o minerada lá na minha terra tem nome estranho chama rasgar a boca do arame lá no Valaçu lá era a terra de MN rasgou a boca do arame foi topar com duas mulheres achando que era mimimina não as mulheres estavam trepadas e ele de arminha de brinquedo ou mim também de brinquedo MN rasgou a boca do arame que nós falamos lá no Valaçu no Ponte Nova e no Valaçu aquela região lá do como é que chama outra cidade eu vou lembrar mas o que eu lembrar eu falo tá gente a minha até trabalhou comigo tem até um quebra-mola pra poder passar nela eu esqueci agora aqui sininha pulo pra cá aqui ano passado não é fisico quase que eu mato quem tá ali quase que eu mato ele eu balanço com um coqueiro dentro dali e a diretora acelera que nós tô com pouco tempo não acelerar não eu vou com calma porque eu estou calmo com muito calmo ô gente ano passado a quantidade de mineiro que saiu do aluguel com a tenda não tá no gibi eu mesmo entreguei a opção de chave participei de café lá na tenda com os meninos então olha só você não precisa esperar o mega feirão pra garantir as melhores condições não tá é isso mesmo na tenda você pode sair do aluguel hoje mesmo então eu te convido vem pra tenda ligue 4003 4040 deixa eu te contar o que que tá no anúncio pro senhor hoje apartamentos com entrada presta atenção a partir de 9 reais e 90 centavos entrada do apartamento 9 reais e 90 centavos e desconto do Minha Casa Minha Vida de até 37 mil reais ô meu amigo tá esperando o que minha amiga ligue e saia de vez do aluguel ainda esse mês com o feirão aqui é seu lugar tenda eu vou tirar você do aluguel pra saber mais detalhes tem que ligar no 4003 4040 não perca essa chance de morar no que é seu apartamentos com entrada a partir de 9 reais e 90 centavos só a tenda tem liga agora e saiba mais no 4003 4040 você não precisa esperar o mega feirão para garantir as melhores condições não isso mesmo na tenda você pode sair do aluguel hoje mesmo então faz o seguinte vem pra tenda tenda aqui é seu lugar anota esse telefone ligue lá na tenda e diga assim sou o telespectador do Alterosa Alerta e eu quero sair do aluguel 4003 4040 é o telefone da tenda que vai tirar você do aluguel o empresário foi surpreendido por bandidos quando chegava em casa em seguida ele foi amarrado procurado com choques e não foi só isso não os criminosos ainda apontaram uma arma para a cabeça da vítima e brincaram de roleta russa uma câmera de segurança gravou a ação dos criminosos olha só seu João desce do carro e vai até o portão neste momento os bandidos saem do meio de um bambuzal e rendem um empresário os criminosos cercaram e colocaram as armas apontadas para a cabeça da vítima em seguida os bandidos amarram as mãos da vítima e começam a ameaçar o empresário de acordo com seu João eles sabiam exatamente qual era a rotina dele os criminosos colocam seu João na carroceria da caminhonete e os três seguem para o interior da empresa os bandidos então vieram até aqui no escritório da empresa este local foi o mais tenso de toda essa história triste que seu João passou nas mãos desses criminosos os dois estavam muito nervosos e ameaçavam a vítima a todo momento eles queriam o cofre da fábrica mas aqui ele não tinha cofre apenas o dinheiro que serviria para pagar aos funcionários que não tem conta em banco nesse momento eles ficaram muito agitados os criminosos amarraram a vítima na cadeira e com um aparelho portátil de choque começaram a dar vários choques no empresário mas isso não foi o suficiente para os assaltantes que decidiram fazer uma coisa pior ainda ele falou assim agora você vai morrer eu amordaçado já não podia responder amarrado e eu falei só chacoalhava a cabeça aí ele tirou as balas deixou só uma e rodou era um revólver enorme de arsinox e puxou não acertou aí eu fechei o olho nossa é hoje aí ele puxou de novo aí eu os bandidos fogem levando cerca de 4 mil reais a televisão que estava nesta parede e um computador esta não foi a primeira vez que seu João foi assaltado foi um milagre da tia xícara e dia 4 de maio de 2013 foi o dia que ela foi exumada teve aquela festa que veio o pessoal do Vaticano então foi aquilo de 4 de maio de 2013 que o ladrão entrou no meu consultório atirou em mim e matou minha secretária na hora que estava sendo exumada aí eu pedi que não fosse o dia ele tirou a queima a roupa aí ontem 4 de maio de 2013 5 anos depois eu pedi para minha xícara de novo que não fosse hoje ficasse mais um dia aí o Brasil que você diz vai dar a esses bandidos todos os direitos que eles quiserem todos os direitos enquanto nós vamos continuar chorando por experiências tão terríveis quanto essa só tem um jeito rapidinho só tem um jeito ou vocês mudam a forma de escolher os seus representantes ou o Stanley vai continuar aqui pelo que vê muito tempo dando uma oral pra pantilha mostrando que eles são aí você que precisa adquirir o seu lote na 20 minutos de BH você tem a opção conosco na região de General Carneiro antes de Sabará lotes a partir de 300 metros quadrados as obras em andamento com água, luz calçamento meio fio Minas Gerais próximo ao final do ônibus Itacolomi tem comércio em geral escola, posto médico posto policial a facilidade começa com o fato de mostrar pra você que o financiamento é próprio sem consulta ao SPC nem ao Serasa tudo com uma pequena entrada e prestações a partir de 365 reais mensais são poucas unidades olha só entrada de mil reais é isso mesmo mil reais e prestações a partir de 365 reais mensais é a sua grande oportunidade informações e vendas no telefone 314102 9002 ou no nosso whatsapp 31992037771 super oferta super promoção pra você comprar o seu lote aqui em Sabará apenas 20 minutos do centro da capital dos mineiros e atenção hein hoje é o primeiro dia para as inscrições do Enem para o Enem e todos os interessados do Enem devem fazer inscrição inclusive por quem pediu isenção da taxa Rafael Martins dá mais detalhes pra gente dá exatamente Stanley as inscrições começaram a ser feitas hoje a partir das 10 horas da manhã e vão até o dia 18 de maio e como você disse mesmo os candidatos que pediram a isenção da taxa deverão fazer a inscrição na página do participante quem vai pagar a inscrição no valor de 82 reais terá até o dia 23 de maio para fazer o pagamento nas agências bancárias ou casas lotéricas e para fazer a inscrição Stanley é importante lembrar que o candidato precisa do CPF e do RG o número de inscrição gerado e a senha cadastrada deverão ser anotados em local seguro para que o candidato acompanhe o andamento do Enem que ele irá fazer na própria página do participante tá bom Stanley? fechado Rafa então galerinha que vai fazer o Enem começou a inscrição hoje bora lá fazer essa inscrição rápido começar a estudar poder passar nessas confusões de vestibular que eu odeio mas tem que fazer né depois o intervalo eu volto já já você deve ter visto a história do ambulante que ficou famoso na internet quando o fiscal tentou apreender os salgados e sucos que ele vendia na minha querida Montes Claros do Norte de Minas comoção geral naquela ocasião pessoas que estavam no local se solidarizaram e compraram as mercadorias para impedir o prejuízo do vendedor pasme tá lembrado dessas imagens aí? agora ele voltou a ser notícia mas dessa vez não foi por um bom motivo não ele é suspeito de furtar um celular e amanhã eu vou te mostrar a matéria completa juízo de valor antecipado tá? ele tem passagem pela polícia inclusive pela lei Maria da Penha então antes de você formar a sua opinião eu inclusive tô aprendendo assim antes de você formar a sua opinião só com o que você está vendo procure buscar maiores informações sobretudo quando for avaliar pessoas que a atitude a gente vai ter uma margem de erro maior mas pessoas procurem avaliar melhor eu tô aqui de volta amanhã Minas Gerais beijo pra todo mundo tchau tchau Alterosa Alerta